Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broteiro de VR Galera, vídeozão de hoje, vamos tá conversando aqui sobre esses bloqueios de contas que tão acontecendo no CarX Street Sim galera, parece aí que a CarX já tá desenvolvendo aí um método pra tá conseguindo bloquear a rapaziada que tá usando aí contas Urlando rapaziada as diretrizes do jogo, então vamos ver, eu vou explicar aqui pra vocês o mais, assim, rápido possível e também o tema direto, tá bom? Então lembrando galera, vídeo novo todos os dias aqui no canal, seja de CarX Street ou outros jogos, então deixa o like aí, se inscreve aí E também não esquece de comentar, manda salve aí pra eu tá te mandando salvezinho no meu próximo vídeo Salve estão no final do vídeo aí, tá bom? Rapaziada, o que que acontece? Eu lá no nosso Telegram tô começando a receber algumas mensagens com esse print que tá aí na tela aí pra vocês Que tem essa mensagem escrito, o login da pessoa foi suspenso, na verdade foi bloqueado o acesso da pessoa naquela conta ali E a pessoa não consegue jogar o jogo, tá? Ah, mas Edu, por que que acontece isso? Vou explicar pra vocês aqui Primeiro rapaziada, pode ser por conta do hack, beleza? Mas se vocês olharem aqui rapaziada, eu tô usando essa conta aqui, eu até resolvi fazer esse vídeo aqui com essa conta justamente pra testar isso daí Tô no online, como vocês podem ver no minimapa ali tem a galera no mapa, eu vou abrir aqui o mapa aqui pra vocês derem uma olhada Tô com a galera aqui no online, vou até aqui pra baixo aqui ó, no porto Eita, nossa, olha o jeito que esse cara tá aqui mano Que isso mano, o cara foi engolido pelo asfalto velho, olha isso Beleza, já começamos bem o vídeo Então é isso, mas olha só galera, eu vou explicar aqui pra vocês outro tema aí Que tem a ver com esse aqui, que também pode tá acontecendo com a galera Bom, tá ligado você aí que pegou aquela conta verificada do teu amigo Ou principalmente a galera do Google Play Que tá pegando a conta emprestada de outra pessoa pra ir lá E... 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 como é que eu explico pra vocês? E baixar o jogo? Isso Então, essa galera aí que consegue fazer isso É a galera que pegou o jogo no começo, tá ligado? E daí meio que tem uma autorização ali da Google Play Aquela verificação pra poder jogar o jogo Beleza? Até aí tudo bem Mas quem não tem essa verificação, rapaziada, tá sendo bloqueado Ou então também aquela galera Que tem conta... que compra a conta com essa rapaziada por aí E compra a conta que é... como é que eu explico pra vocês? Que é... compartilhada Ó, como que você sabe que essa conta é compartilhada? Quando você entra na conta e você percebe que alguns dos seus carros estão sumindo Estão aparecendo outros Isso aí significa que tem outra pessoa acessando essa mesma conta que você tem Então toma muito cuidado aí na hora de comprar contas por aí Porque tem muita gente que acontece isso daí Deixa nos comentários se já aconteceu com você E se você pegou o dinheiro de volta com o cara Bom O que mais, Edu? Tem a ver com esse tema aí Galera Pra você aí que tá pegando essas contas da Google Play Acho que é o principal objetivo Objetivo não É o principal método de bloqueio aí por enquanto É dessa galera que tá pegando essa conta De outras pessoas e baixando o jogo Beleza, até aí tudo bem Ou até mesmo você que tem o celular é incompatível e tá baixando a PK Tá? Porque por enquanto, galera Isso daí é um... Digamos que é meio que burlar também As diretrizes do jogo, tá? Porque teu celular é incompatível E você vai lá e coloca compatível Beleza Você fala assim Não, mas tá rodando Então tem que ser compatível Galera, eles estão trabalhando nisso na questão de 4GB de RAM Em breve deve liberar aí Tanto é que Pra vocês aí da... Da galera do Android Podem ver que quem tem 4GB de RAM O jogo já aparece lá na Google Play Então eles já estão tendo uma evolução Coisa que antes não acontecia Certo? Então Aí galera Juntando tudo isso O principal fator que pode... Nossa, o cara passou voando ali O principal fator, galera Que deve estar dando esses bloqueios de conta É se você não tem o celular compatível Se você não tem o celular compatível E tá baixando o jogo aí Por conta verificada de alguma outra pessoa Ou a PK aí do próprio YouTube Que diz ser verificado Beleza? Mas também não podemos deixar de lado A questão também de Poder ser as contas com hack Beleza? A gente não sabe ainda ao certo O que que tá acontecendo Porque são vários tipos de problemas aí Que tão acontecendo dentro do jogo E bem que eles falaram né Rapaziada Que iriam investir Nesse bloqueios de contas hack Dentro do jogo Que pode ser conta hack E também ao mesmo tempo Essa galera aí Que tem o jogo incompatível Beleza? Então tomem muito cuidado aí galera É... Não tem uma solução ainda Pra resolver isso Infelizmente não tem Por quê? Porque é algo que tá pegando Todo mundo de surpresa Mas assim que eu tiver alguma solução Eu trago aqui pra vocês Em um vídeo, tá? Mas pra isso Você tem que se inscrever aqui no canal Não perder nenhum vídeo aí Pra tá por dentro das novidades E também das notícias do jogo Que eu trago aqui pra vocês Demorou? Então é isso galera Esse era o tema do vídeo Espero que eu tenha explicado certinho pra vocês Se você tiver com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Caso eu esqueci também de alguma coisa Deixa aí nos comentários aí E se você aí Tem algum palpite diferente disso Acredita que seja por causa de outro problema Ou tem a ver isso daqui com o que eu falei Deixa aí nos comentários aí E ó Entra no grupo do nosso Telegram Pra você ficar inteirado dessas notícias Antes de sair vídeo aqui no canal, tá? E mesmo assim Se você veio lá do Telegram E ainda assistiu esse tema aqui Muito obrigado aqui Significa que você é inscrito brabo Tá acompanhando sempre os conteúdos aqui Do canal Valeu? Tamo junto rapaziada Agora eu vou tá mandando aquele salvezinho de lei Pra rapaze Que comentou no meu último vídeo E já volto Família, meu salvezão Vai pro meu mano Luiz Henrique Que comentou várias vezes aqui Muito obrigado meu nobre Por tá acompanhando os conteúdos do canal sempre E tá sempre aí nos comentários É nóis meu mano Tamo junto Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau